Oi galera, seja bem-vindo ao canal da Katia Silva. Se você quer contratar Katia para faxina, anota a isa 0.sustenido.1,2.arrobaanatou. Isso aí galera, se inscreva no canal e deixe seu like. Já tirei as coisas aqui do local, eu vou estar limpando esses lustres aqui. Esse lustre aqui, ele é meio difícil para limpar ele, tá? Mas aí eu vou estar mostrando, depois eu vou limpar esse daqui também. Vou limpar do banheiro também e o da outra sala ali também. Deixei aqui gente, aquela ali olha, eu tenho que descer que está ali na poltrona. Eu tenho que descer que aquilo é os forros de mesa do salão. Eu lavei, dobrei eles, eu tenho que descer com eles. Já limpei aqui, já tirei o pó de tudo que estava num pó gente, uma sujeira que dá muito pó. Aí agora só faltam os lustres, eu limpar os lustres daqui e passar pano no chão, dar a limpada no chão aqui. Olha, já limpei aqui. Olha lá os tapetes, é que esse tapete ali é o que eu tirei e coloquei ali em cima. Ali, esses forros, vou ver se eu animo, já está aqui já uns três dias ali, sabe? Dá uma preguiça de descer com eles, mas eu vou ver se eu desço já com eles e coloco lá no local. Já limpei aqui, tá? Limpo os tapetes também, já limpei. O que eu uso para limpar os lustres, gente? Aqui tem álcool, sabão neutro e água, tá? Não dá para passar paninho de cada ali, nesse daqui, olha, sabe? Se você ficar, são várias coisinhas daquele ali, se você tentar passar o paninho neles todos, eu não consigo e acabo quebrando eles, tá? Eu vou julgando o borrifador, ele vai escorrendo aqui, eu deixo escorrendo aqui na mesa e ele vai limpando sozinho. Esse outro aqui, ele é bem mais fácil para limpar. Agora, esse daqui, ele dá muito trabalho, esse e o outro da minha escada. Eles dão um trabalho enorme para limpar eles, mas foi a única maneira que eu consegui, gente, tá? Ele dá trabalho para limpar, porque ele é bem alto, tá? Mas aqui atrás dessa cortina tem uma escada ali, olha, pregada na parede, eu coloquei essa cortina para tampar, tá? Aí eu subo ali naquela escada, aí eu vou borrifando nele, que eu não consigo alcançar. Aí vai limpando eles ali, daqui a pouco a Nina vai começar a latir, que ela ouviu minha voz, ela tá ali em cima, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí eu limpando. Então eu vou mostrar para vocês. 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 como é que ficou. Eu vou mostrar para vocês. 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 Olha, eu vou mostrar para vocês. 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 vídeo. Tchau!